Agora vamos falar de educação, porque começa nesta semana o período de matrícula e rematrícula na rede estadual de ensino. Atenção papai, atenção mamãe, atenção jovens, adolescentes, está chegando a hora da rematrícula e também da matrícula. Deixa eu chamar Caio Dias na prestação de serviço do nosso Espírito Santo do Arcaio. Bom dia! E aí Dudu, bom dia pra você, uma excelente semana pra todo mundo que está acompanhando o nosso Espírito Santo no ar. Exatamente, você que é pai, mãe, avô, avó responsável aí de algum aluno de uma escola estadual aqui do nosso Espírito Santo ou pretende aí matricular esses alunos, vamos ficar atentos aí aos prazos que já está bem pertinho tudo isso. Mas pra quem vai conversar, quem vai explicar tudo direitinho pra gente é o secretário de Estado de Educação, Vitor de Ângelo. Vitor, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Espírito Santo no ar. Bom dia pra você. Conta pra gente como é que vai funcionar a rematrícula, a pré-matrícula, os prazos. Bom dia, bom dia pra todos. Esse processo todo está dividido em duas fases, então tem uma primeira destinada exclusivamente a quem já é estudante da nossa rede, a gente chama de rematrícula. Então quem é aluno hoje vai ter uma fase inicial que vai do dia 1º de novembro agora, quarta-feira, até o dia 20 de novembro, pra fazer a sua rematrícula. E depois tem uma segunda fase que vai do dia 21 de novembro a 22 de dezembro, que a gente chama de pré-matrícula e essa fase é destinada a todo mundo que, portanto, não é estudante da rede. Gente que vem das redes municipais, vai, por exemplo, começar o ensino médio e aí termina na prefeitura lá no fundamental, então ele vem pro estado, ou tá vindo de outro estado pro Espírito Santo, busca uma vaga na rede estadual, vem da rede particular pra rede pública. Então essas situações todas que não são aquelas de alunos atualmente matriculados na nossa rede, todo esse pessoal vem pra pré-matrícula. Qual o procedimento aí pra rematrícula e pra pré-matrícula, secretário? Nós temos um sistema de gestão escolar, então todo esse processo é feito por esse sistema, na nossa realidade da rede estadual, diferente talvez de outros estados, de prefeituras de outros lugares, nós não temos a necessidade de ir até a escola, ninguém precisa ir até a escola, fazer fila, essa não é uma realidade da rede estadual. Se alguém fizer isso, inclusive, de pouco adiantará, porque lá na escola ninguém tá autorizado a fazer a oferta dessa vaga. Todo o sistema, toda a matrícula é feita, a matrícula pré-matrícula é feita através desse sistema no site da SEDU, www.sedu.es.gov.br, ali nós a partir de quarta-feira, às sete da manhã, teremos toda a orientação, o sistema aberto, e nessas datas que eu mencionei, então todo mundo vai poder buscar a sua vaga, dizendo inclusive que existem vagas para todos, portanto, se quer correr pra fazer isso, é necessário, porque os critérios não passam, por exemplo, pela ordem de chegada. Então ninguém precisa fazer isso no primeiro minuto da quarta-feira, pode fazer, mas não precisa fazer preocupado em não ter vaga. Há vaga pra todo mundo e as regras não passam pela ordem de chegada e muito menos envolvem a ida presencial à escola. Você pode ir à escola, só complementando, apenas se você não tiver internet, porque como é um sistema digital, então quem não tiver internet, aí sim todas as escolas estão orientadas a disponibilizar um computador e orientar os responsáveis, os estudantes maiores de 18 anos a fazerem a sua matrícula. Você está vendo aí ao vivo na tela do Espírito Santo, no ar, o site, todo o cronograma que fazer, a tela do ES, no ar, secretário, você disse que tem vaga, então vamos mostrar aí a importância para não ter evasão escolar, né? Então se tem vaga, tem oferta de estudo garantido para o Capixaba, né? Tem, claro. Nós temos 250 mil vagas disponibilizadas em 406 escolas em todo o território Capixaba, portanto o quantitativo de vagas não deve ser uma preocupação de ninguém. Quando nós então disponibilizamos essas vagas, a gente já está prevendo a rematrícula de todos os nossos estudantes hoje e ainda planejando a chegada de novos estudantes, que são aqueles que virão na segunda fase da pré-matrícula. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Espírito Santo, no ar. Uma excelente semana. Então, gente, você está vendo aí o site da Secretaria de Educação na tela do Espírito Santo, no ar. Então você só vai procurar a escola se você não tiver internet em casa. Começa quarta-feira, todas as informações no site da Sedu. Então vamos ficar espertos, nada de menino fora de escola, todo mundo matriculado, bonitinho, para brilhar aí o futuro do nosso Brasil.